Bom, nós iremos falar agora com um dos frequentadores aqui do Happy Hour do Cani, o doutor Edivaldo. Doutor Edivaldo, primeiro eu gostaria que o senhor falasse para o nosso público a respeito da necessidade que a nossa cidade tinha em um ambiente como este, no finalzinho da tarde, para vir com os amigos, com a família, para este Happy Hour bem agradável. É verdade, a Anaponga estava realmente em falta, nós não tínhamos necessidade de um local como este, realmente servindo os pratos típicos da culinária japonesa, como o sashimi de salmão, de atum, que era uma coisa que nós não tínhamos aqui na cidade e hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui saboreando as delícias da casa. E doutor Edivaldo, além, é claro, dos sabores que são maravilhosos, do clima, do atendimento, na sua opinião, como está o sonzinho ao vivo, uma musiquinha, o senhor acha que completa ainda mais a noite? É, realmente, era o que faltava, essa foi uma inovação que o Yuji trouxe aqui, elevou realmente aquilo que já estava bom, né? Isso foi muito legal, é muito agradável você ter música ao vivo, uma música regional, música tradicional brasileira, MPB, então isso é muito bacana. É uma mistura, né doutor, da comida japonesa com a música brasileira, né? Sim, boas companhias, bons amigos, realmente, o pessoal da casa é muito agradável, somos amigos, então acho isso foi formidável, é o que nós realmente estávamos precisando. Legal, faça como doutor Edivaldo, reúna sua família e seus amigos e venha aqui para o Happy Hour no restaurante e petiscaria Cani. Muito obrigada, eu desejo ao senhor uma excelente noite para você, para a sua família e para os seus amigos. Obrigado. Obrigado. No sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite o chão no céu Deito pra assistir Deus e eu No sertão Nas horas não sei Mas vejo clarão Lá vou eu Cuidado e chão Trabalho cantando A terra é a inspiração Deus e eu No sertão Não há solidão Tem festa na vila Depois da missa Vem minha menina De volta pra casa Queima lenha no fogão E julga o som da mata Foi meu violão Eu sei eu No sertão Eu sei eu No sertão Eu sei eu Eu sei eu No sertão Eu sei eu No sertão Eu sei eu